Dias As coisas como estão Não estão bem Alguém está ausente Alguém está faltando As coisas como estão Não estão bem Alguém está ausente Alguém está faltando E aqui Lamentamos Por ti E aqui Jejuamos por ti E aqui Vidíamos por ti E aqui Esperamos por ti E aqui Lamentamos por ti E aqui Jejuamos por ti E aqui Vigíamos por ti E aqui Esperamos por ti Nada 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 está bem Nada está bem Nada está bem Até que tu Até que tu Volte Volte Nada 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 está bem Nada está bem Até que tu Volte Até que tu Volte Até que tu Volte Abraç Abraçarei Abraçarei A dor A dor de um coração A dor de um coração Apaixonado Até que tu Até que tu Volte Até que tu Volte Volte Até que tu Até que tu Volte Volte Meu Senhor Tchau Tchau